Indicação de livros para férias. Hoje eu trouxe aqui três sugestões, um pouquinho mais de três, mas três sugestões, para você aproveitar as suas férias e tirar aí o atraso na leitura. A primeira dica que eu vou dar são livros de romance. E estou colocando aqui no plural, porque na verdade é um livro, mas a autora é tão boa que eu vou falar de três livros dela, e é aqui que eu estou roubando um pouquinho. É uma autora brasileira, a Carla Madeira. Ela é incrível, eu tive a oportunidade de participar ali, de um bate-papo com ela. E ela mesma é uma pessoa muito diferenciada, com um monte de histórias de vida interessantes, um olhar fora da curva. E a Carla tem três livros publicados, eu amei os três livros. E eu vou começar pelo Véspera, que não é o primeiro livro dela, mas que é um livro que todos eles fazem sentido para homens e mulheres, mas esse homens podem ler, porque a Carla Madeira geralmente é lida muito por mulheres. Mas Véspera é um livro, é uma história que te prende do começo ao fim. Se você começar a ler, você não vai querer parar até você chegar ao final. E todos os finais de histórias, dos romances da Carla Madeira, são muito surpreendentes. E mesmo depois que você lê, que para você aquela história já mexeu contigo, já te deixou ali meio... Como ela conseguiu pensar numa coisa dessas? Quando você vai conversar com outras pessoas que leram a história, as pessoas têm visões diferentes. É muito interessante. É uma coisa que só nas histórias dela acontecem de fato. Então aqui, minha indicação de romance, a autora, na verdade, estou indicando, que é a Carla Madeira. Mas indico Véspera, Tudo é Rio e a Natureza da Mordida. Natureza da Mordida eu deixaria por último, porque esses dois realmente são muito incríveis e você vai querer devorar. A minha segunda dica de leitura aqui é de um livro chamado Você Aguenta Ser Feliz? Uma pergunta, na verdade. Vou até refazer. Você aguenta ser feliz? Como cuidar da sua saúde mental e física para ter qualidade de vida? Quem escreveu esse livro, é uma dupla de autores, foi o Nizam Guanais e o Arthur Guerra. O Arthur é um médico e o Nizam é um grande publicitário, conhecido por muita gente, que passou aí e ele traz o relato dele, de tudo que aconteceu na vida dele, sobre alcoolismo, cirurgia bariátrica, toda a questão com peso, exercícios, aí já ao longo de uma trajetória. E o Arthur e a equipe dele que cuidam do Nizam vem com embasamento capítulo a capítulo, embasamento científico, falando sobre saúde mesmo. Então é muito interessante, porque eles intercalam ali os capítulos e foi um livro que realmente fez muita diferença, até para eu tomar algumas decisões relacionadas à saúde e bem-estar na minha vida. Então, recomendo aí que você aproveite também esse tipo de leitura nas férias. E o terceiro livro é uma sugestão um pouco diferente, também voltada para a saúde, chama A Revolução da Glicose. A autora, não sei se eu vou saber falar o sobrenome dela da forma correta, mas vou ler aqui do meu jeito, Jessy em Caos Pé. Ela fala sobre o que acontece com a glicose no nosso corpo. Então, uma coisa que é a nossa energia, que a gente precisa para todas as células, para fazer tudo que a gente faz para viver, como que ela é usada para esse fim, para essa necessidade realmente. E o que acontece quando a gente usa ela, ou ingere ela de uma forma exagerada, então quando a gente aumenta muito o nível de açúcar no nosso sangue, como ela vai se transformando em outras coisas que não são nada interessantes para a nossa saúde. Eu pude aprender muito, e eu acho que a grande sacada do livro dela é que ela traz ações e explicações muito práticas. Então, assim, desde um livro ilustrado para explicar sistemas complexos do nosso corpo de uma forma super simples, com analogias muito simples, até dicas de dia a dia de como a gente pode olhar para a comida, né? Então, como que o mesmo prato de comida com os mesmos ingredientes, as mesmas quantidades, pode, a depender da forma como você consome, fazer bem para o seu corpo, ou te agredir menos, e a mesma quantidade, se você ingerir de uma outra forma, né? Pode se transformar aí em coisas que a gente não quer para a nossa saúde. Então, indico muito, é um livro, né? Eu não sou da área da saúde, consegui entender, realmente consegui aplicar, explicar para o meu filho, que é pequeno, que é criança, e ele pôde entender também algumas mudanças importantes que precisavam ser feitas. Então, essas são minhas três dicas para as suas férias. Entenda um pouquinho aí, né? Qual que é o seu humor para essas férias, se você quer uma coisa mais voltada para romance, se você quer olhar um pouco aí para a sua saúde, para a qualidade de vida, e quem sabe intercalar, né? Um dos livros de saúde, qualidade de vida, e um dos romances da Carla Madeira. Tenho certeza que ao final das férias, você vai voltar aqui nesse vídeo e vai me agradecer pelas indicações. Olha aqui, né? Estou botando fé aqui nesses três livros. Então, eu espero que você aproveite as suas férias, que você possa descansar muito, né? Realmente voltar bastante revigorado ou revigorado para encarar aí mais um ciclo de trabalho, de estudos, enfim, para encarar a sua vida. Até o próximo!